Olá, pessoal que segue aqui o nosso Story Online, um Dani News sobre desperdício de comida, sobre quanta comida vai para o lixo todo ano nesse planeta e o tamanho disso. Os números são assustadores. Antes de passar os números, venha conhecer o Clube do HO, venha ser nosso apoiador ou vem estudar com a gente. Nós temos um EAD esse ano rolando aí, se você quiser se preparar para o seu concurso, para o seu vestibular ou só se aprofundar, clica aqui no Seja Membro e escolhe o nível, se você quer só nos apoiar ou estudar com a gente, para cada nível, benefícios diferentes. E mesmo que você não entre para o Clube, deixe a sua curtida, se inscreve no canal, para a gente é fundamental, para a gente poder continuar alcançando cada vez mais gente, alimenta o nosso algoritmo, vai cada vez mais longe. Quais são os números? Chega a ser absurdo, gente. Quando eu ouvi os números, eu até voltei. Quem divulgou esses números foi a ONU e a fonte é um dos podcasts da BBC Britânica. Eu até voltei para ver se eu tinha ouvido direito. 900 milhões de toneladas por ano. 900 milhões de toneladas. Então, você veja o tamanho desse número. Se você for colocar em quilos, faz uma conta aí se você quiser pensar quantas pessoas poderiam se alimentar com isso, é muita gente. 900 milhões de toneladas de comida todo ano vão para o lixo. Isso representa mais ou menos 17% de toda comida que é produzida ou, de alguma forma, preparada em casas, lojas e restaurantes. Loja, entenda aqui, lanchonetes e outros, enfim, outras instalações que vendem comida. Então, de tudo, isso é uma média mundial, claro que em alguns países mais, outros menos. Mas de tudo que é produzido, 17% vai para o lixo. Isso seria o suficiente, se você quiser ter uma outra visão, para encher 23 milhões de caminhões desses de 40 toneladas, que são caminhões grandes. E 23 milhões ainda é um número difícil, né? Eu não consigo visualizar 23 milhões de caminhões. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade de imaginar isso. Isso é o que vai de comida para o lixo todo ano. Que é uma questão que há muito tempo muita gente aponta. O mundo tem um problema, não se trata só de acesso à alimentação, mas de distribuição. Quer dizer, falta comida em alguns lugares e nos outros vai para o lixo. Isso impacta, inclusive, meio ambiente. Primeiro que, se a gente for pensar bem, essa comida não atingiu o seu objetivo, que seria alimentar as pessoas. Então, cuidado com o que eu vou dizer. Enquanto a realidade for a realidade como ela é, essa comida foi jogada fora, ela bem podia não ter sido produzida. É claro que ela está fazendo falta. Mas se é para jogar no lixo, ela foi produzida à toa. E mostra a desigualdade no acesso à alimentação. Algumas regiões do mundo podem se dar ao luxo de jogar no lixo 17% do que produzem, enquanto outras regiões passam fome. Fosse melhor distribuído, matava a fome de muita gente. E para ir parar no lixo, foi produzida à toa, com todo o impacto que isso gera. Então, não é que eu acho que, né, bom, para de produzir porque vai para o lixo. Tem uma questão de distribuição que poderia resolver o problema. Chega a impactar o ambiente. Entre os custos para essa produção e os processos envolvidos na produção e depois da decomposição disso no lixo, em algumas regiões, 10% dos gases poluentes, dos gases de efeito estufa, vem dessa comida. Dessa parte que não foi aproveitada. Dessa parte que não chegou na mesa de ninguém ou que chegou e depois foi jogada no lixo. Então, de novo, os números são assustadores e mostram que há um problema em termos de nutrição ou de alimentação mundial, que é um desequilíbrio. Não só em algumas regiões do mundo falta comida, como em outras essa comida está indo para o lixo. Então, fica até uma pergunta. Falta comida no mundo ou falta distribuição? Alguns estudiosos dizem que o mundo é capaz de produzir comida para todo mundo. O que falta é distribuir. E esses números da ONU confirmam um pouco, isso é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD em português, mostra como isso está desequilibrado. 900 milhões de toneladas de comida por ano jogadas fora. Esse é o tamanho do nosso desperdício. Se você gosta do nosso conteúdo, deixa aí a sua curtida, seu comentário, vem ser parte do nosso clube, vem apoiar o H.O. ou vem estudar com a gente. Um grande abraço para vocês e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho